Se eu fosse um ser e vizinho, estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente, seguindo os seus passos, sem ninguém lhe ver Seria seu anjo da guarda, para que ninguém a tomasse de mim Ou terias a cada segundo, as frases de amor mais lindas do mundo Com a voz do vento e dizendo assim Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo No quarto em que você vai Eu iria ser o seu despertador Acordando todas as manhãs Ganhando o seu corpo como o seu favor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração A ternura da minha paixão Com a voz do vento e dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Se amou